Moto G34 vs Galaxy A35. E eu sei, o Moto G34 é bem mais barato do que o Galaxy A35. Só que, será que a gente precisa pagar um pouco mais caro pra ter um celular melhor? No final do vídeo vocês vão entender. Vamos começar pelo preço. O Moto G34, ele tá custando cerca de R$750,00. E o nosso Galaxy A35 sendo vendido por uns R$1.350,00 a R$1.400,00. Mas pessoal, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e é importante você clicar no link e ver quanto ele tá sendo vendido quando você tá assistindo o vídeo. Pode ser que eles estejam até mais barato. Aqui na estética a gente tem dois celulares bem bonitos. O nosso Motorola, ele tem uma traseira de plástico, ele é fosco e vem com duas câmeras traseiras. É um design mais básico, né? Agora, o Galaxy A35 já é outra pegada. Aqui a gente tem uma traseira espelhada de vidro, que é mais premium, é mais chique. E é um design que nós encontramos em celulares bem mais caros também. Não é comum a gente ter um celular de R$1.300,00 com uma traseira de vidro, né? E a gente também tem um conjunto de três câmeras traseiras. Dando uma volta aqui por eles, a gente vê mais uma diferença. O Moto G34 tem a impressão de digital na lateral da tela no nosso botão Power. O mesmo botão que a gente clica pra acender a tela é o mesmo botão de desbloquear. O Galaxy A35 tem a impressão de digital na nossa tela, que é uma tecnologia muito mais premium e muito mais chique também, né? E é difícil também de achar em um celular mais barato. Bom, aqui nós temos os botões de volume. Em cima, microfones, a gavetinha pro chip no nosso Samsung. A gente pode colocar dois chips ou um chip e um cartão de memória aqui. No Motorola é a mesma coisa, só que é aqui do lado. Embaixo são as entradas pra carregar USB-C, saídas de som, microfone e a entrada pra fone de ouvido só no Motorola. Nosso Samsung não tem entrada pra fone de ouvido, mas porque ele tem uma coisa que é mil vezes melhor. Basicamente, ele é totalmente resistente à água com o IP67, uma das mais altas proteções. Você pode molhar, mergulhar, criar conteúdos super diferenciados através dessa resistência contra água, sem contar a durabilidade, que pode ser muito maior por conta da resistência contra água. Pessoal, isso também é uma novidade em um celular barato. Na verdade, a gente não tem nenhuma opção do mesmo jeito do Galaxy A35. A gente tem aqui nos dois, uma saída de som em cima da câmera de selfie e outra saída de som aqui embaixo. No total, dá duas saídas de som. Então, a gente tem aquele áudio estéreo, sabe? A qualidade sonora vai ser a mais top, porque vai sair som dos dois lados do nosso celular. Então, pra você assistir, jogar, ouvir músicas, você vai ter a melhor qualidade de som, mas isso é nos dois. Agora na tela, além da diferença da impressão de digital, a gente tem a diferença da tecnologia da tela, que é uma diferença muito grande. Basicamente, o nosso Motorola vem com uma tela LCD IPS. O nosso Samsung com uma tela Super AMOLED. Para os inscritos do canal, eu já sei que vocês já sabem como é que funciona a diferença entre essas duas telas, mas pra quem não sabe, eu vou explicar. A tela LCD é uma das telas mais simples e mais baratas. Mas, peraí, o Moto G34 hoje é vendido por R$700, então ele é um celular barato, né? Sim, ele é. Porém, às vezes o barato sai caro, porque a tela LCD é uma telinha boa. Sim, é uma telinha boa. Porém, você vai perder em questão de qualidade de imagem, você vai ter a qualidade de imagem mais básica do mercado. Outra coisa, a sua bateria não vai ter aquela durabilidade como era pra ter, porque essa tela consome mais energia. É uma tela básica, é basicamente isso. Agora, a tela Super AMOLED já é outra história. Primeiro ponto positivo é a qualidade de imagem, que consegue estar quase no mesmo patamar de um top de linha, como o S23, S24. As cores é mais nítida, mais próxima da realidade. E a gente tem economia de bateria na tela. Mesmo que você esteja mexendo no seu celular, sua bateria vai estar sendo economizada só por ter uma tela Super AMOLED. E essa economia de bateria, ela acontece porque dentro da nossa tela, a gente tem várias luzinhas dentro da tela inteira, e isso só na tela AMOLED. É várias luzinhas dentro dela. Essas luzinhas, elas funcionam individualmente. Então, quando uma acende, a outra do outro lado fica apagada. As luzinhas apagadas são as partes da nossa tela na cor preta. Aparentemente, a tela do meu A35 tá toda acesa, mas na realidade não. Em volta desse widget aqui do Google Chrome, aonde tá preto, tá desligado. E esse aplicativo, em volta do ícone desse aplicativo também. E eu coloquei o modo escuro no meu celular, e aí todo o fundo de todos os aplicativos estão sempre desligados e nunca tá consumindo bateria. Isso é muito, muito bom, né? Porque a minha bateria vai durar mais tempo só por ter comprado um celular com uma tela boa. Então, uma coisa leva a outra, né? Só que o que importa muito é a velocidade da tela. E apesar do nosso Motorola ter uma tecnologia de tela mais básica, ele tem a mesma velocidade do A35. Os dois com 120 Hz de taxa de atualização já são consideradas telas gamer. Super fluídas e rápidas. Então, em questão de velocidade, os dois se saem muito bem. Só que o A35 tem uma tela bem maior. É de 6.6 polegadas e o Moto G34 de 6.5. Na verdade, não é bem maior. É só um pouco maior, né? Mas a gente teve vários destaques pela diferença pequena de preço. E quando a gente fala de hardware e de potência de processador é sempre um susto pra galera porque se a gente quer um celular gamer, normalmente, você vai ter que pagar pelo menos R$1.900 pra levar um celular bom pra jogar, que você joga com qualidades altas. Mas o Galaxy A35, agora no final de 2024, e acredito que até o começo de 2025, ele ainda vai estar barato, né? Isso é preço de final de ano. Custando R$1.400, como eu mostrei pra vocês. O ano inteiro ele custou R$1.900. Então, a potência que nós temos aqui é de um celular de R$1.900, só que hoje está sendo vendido mais barato pelas promoções de final de ano ou de começo de ano. Não importa quando você está assistindo o vídeo. Confere o link na descrição pra ver o preço que ele está custando. Eu abri o Call of Duty, que é um dos jogos mais pesados. Eu sei que tem jogos até um pouco mais pesados do que o Call of Duty, mas através dele, dá pra gente ter noção da potência de processador que o nosso celular tem. Olha só, o Galaxy A35, a gente consegue jogar com qualidade gráfica alta, taxa de quadros muito alta ou até mesmo máxima. Pessoal, é as mesmas qualidades que a gente joga lá no Galaxy A55, que hoje é vendido por R$1.900, tá? Então, a gente já consegue perceber que a potência de processador dele é bem alta pelo preço que ele é vendido. E não é porque ele tem o mesmo processador ou a mesma potência do Galaxy A55. Não, não é bem por aí. Mas ele tem uma potência bem próxima, viu? O processador que a gente tem aqui é suficiente pra rodar todos os jogos liso. Ele é da Samsung. O Exxon's 1380. E olha só as qualidades gráficas dessa tela. Tá muito sensacional. Realmente, você investir em uma tela boa pra 2025 vai te trazer uma qualidade bem superior pra mexer no dia a dia e principalmente em jogos, né? A nitidez, os gráficos da sua tela vai ser incríveis. E, gente, a tela de 120 Hz é muito cabível na hora de jogar. É muito importante você ter realmente uma tela gamer, uma tela rápida pra você jogar com uma qualidade ainda maior, né? E esse processador, ele é suficiente pra rodar todos os jogos desse mesmo jeito. E, gente, essa versão que eu comprei, eu paguei R$1.450, comprei na última versão, tá? A versão mais top com 256 de armazenamento interno e com 6 de memória RAM. Então, é bastante memória RAM e bastante armazenamento interno também. Ó, vamos testar a memória RAM, saímos do jogo, mexemos aqui no celular, voltamos, ele tá aqui esperando. Então, ele se sai super bem em hardware, a potência tá super legal de processador, potência alta, tela gamer, qualidade de imagem top. Então, o custo-benefício vai ser incrível. Sem contar que ele vai receber muitos anos de atualização, então você vai usar por muitos e muitos e muitos anos. Só que eu abri exatamente o mesmo jogo no Moto G34 pra gente ter uma noção da diferença. E olha só, aqui a gente já consegue jogar com qualidade gráfica muito alta, taxa de quadros muito alta. E não, gente, ele não tem a mesma potência e não tem o mesmo processador do Galaxy A35, ele tem uma potência inferior. mas, pessoal, a potência que a gente tem aqui já é suficiente pra gente jogar todos os jogos com qualidades altas também. E é um celular de 700 e pouco. Então, se a gente for analisar o custo-benefício, a gente consegue perceber que sim, um celular barato também consegue ser bom pra jogar. Mas você tem que analisar todas as coisas. Não é todo ano que a gente troca de celular, então você tem que pensar em tudo, tá? Moto G34 é uma opção mais barata. Pra quem quer apenas jogar com qualidades altas, com uma tela rápida, ele vai ser uma boa opção. O seu processador é bom, é da Qualcomm Snapdragon 695, então eu indico o Moto G34 sim pra jogar. Tanto que eu já usei ele pra jogos, é um processador que não buga, não esquenta, então ele não vai te dar nenhum tipo de dor de cabeça. É uma opção mais acessível. Só que se você tiver a oportunidade de comprar um celular mais completo pra ter uma durabilidade maior e você ter um uso mais completo, vai de Galaxy A35. Porque ele já tem uma das mais altas proteções contra a água, temos uma traseira de vidro, você já vai ter economia de bateria da tela, impressão de digital na tela e pagando uma diferença pouca pra levar um celular mais top, mais completo e também com uma potência de processador maior. E lembrando que eu deixei todos os links aí na descrição dos dois do mesmo lugar que eu comprei os meus. Agora, pra gente tirar limpo e ver se é isso mesmo, bora lá ver as nossas fotos. Bom, a câmera padrão ela veio com 50 megapixels os dois e a qualidade está muito, muito legal mesmo. Nós temos lente grande-angular apenas no nosso Samsung e ela é de 8 megapixels no Motorola não tem grande-angular. Nós temos lente macro de 2 no nosso Motorola e nós temos uma lente macro de 5 no nosso Samsung. A câmera de selfie ela veio com 16 megapixels no Motorola e 13 megapixels no Samsung. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Vocês puderam perceber a 35 também tem câmeras melhores. Então, como um custo-benefício hoje em dia pra comprar é o Galaxy A35 porque ele é mais completo e acessível. Não é que o Moto G34 seja uma opção ruim. Ele é uma opção boa também pra quem quer o celular mais barato, quer economizar uma grana maior e já levar um celular potente. Ele vai ser bom também. Mas, para durabilidade, pra você usar por mais anos, por mais tempo, quem vai compensar mais é o A35 com toda certeza. E, gente, aproveita que o preço dele tá baixo. Não sei por quanto tempo vai durar com essa mesma faixa. Então, confere os links na descrição. Já deixa o like, se inscreve no nosso canal também e comenta qual que é o celular que você tá usando pra assistir esse vídeo agora.